E aí pessoal, beleza? Olha só, hoje eu quero tirar um tempinho pra falar com vocês a respeito de todo esse papo de Beyblade se tornar um gear sport. Eles têm considerado muito essas palavras e enfatizado bastante no marketing recente de Beyblade X, essa questão de se tornar mais um esporte do que apenas um hobby. Eles até têm brincado bastante com a frase que não é mais uma brincadeira. E eu tenho dito por muito tempo sobre isso em lives que eu faço, tanto na Twitch quanto às vezes no YouTube, uma comparação que eu faço com outros jogos, com outras franquias que também são levadas a sério. O problema é que eu não entendo como Beyblade as pessoas não conseguem encarar como um jogo competitivo. Talvez é por falta de conhecimento a respeito do jogo mesmo, porque não tem um contato muito grande com a ideia de competir, com a ideia de um hobby de batalha que seja funcional, que não seja um TCG, enfim. Mas a gente precisa pensar um pouco maior aqui, porque os tempos mudam e a gente sabe como as coisas têm mudado constantemente, principalmente em relação a coisas como esportes, que a gente vê sempre aparecendo um novo estilo, um novo jogo, uma coisa que as pessoas falam, não, mas isso não é esporte de um primeiro momento, mas no fim das contas acaba se tornando uma atividade competitiva. Não deixa de ser algo que exija treinamento, que exija um preparo até psicológico para algumas pessoas, então a gente pode fazer alguns paralelos aqui pensando sobre Beyblade. Primeiramente, qual seria então a definição da Takara Tomy para Gear Sports? Essa definição acaba sendo algo que você utilize para competições, onde os jogadores teriam que aprender sobre performances, teriam que treinar lançamentos, teriam que entender as principais características de cada componente do jogo e, claro, poder colocar isso tudo em prática, selecionando as melhores combinações, entendendo as melhores maneiras de você poder lançar cada modelo, dependendo da arena, dependendo do formato do torneio, dependendo do oponente e do que o oponente está utilizando também. Tudo isso, Beyblade já tem, desde 1999. O problema é que nunca foi trazido como competição um pouco mais séria para o ocidente. Enquanto na Ásia, Beyblade é muito popular por essa questão toda de eles terem competições constantes, muitas lojas patrocinadas pela própria Takara Tomy para fazer competições, aqui no ocidente tudo não passava de uma brincadeira e aí as pessoas acabaram ignorando bastante a questão de Beyblade não ser algo competitivo. A ideia do jogo sempre foi você recombinar peças, entender performances, adaptar lançamentos e, principalmente, treinar bastante para que você saiba utilizar uma combinação eficiente de peças. Tudo isso de Gear Sports, na verdade, é só um nome que eles estão utilizando para o que Beyblade já tinha e para que eles possam promover isso de uma maneira mais efetiva para as pessoas compreenderem que Beyblade também pode ser uma competição um pouco mais séria. Posso fazer um paralelo aqui, que eu sempre faço nas lives e eu gosto muito de comentar sobre isso, é o próprio Pokémon TCG, que é um jogo que eu gosto muito, que eu acompanho já há bastante tempo, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, não deixam de ser cartinhas coloridas com Pokémon desenhados ali, não é? É óbvio que quem acompanha o jogo sabe que não é só isso, a gente sabe que Pokémon TCG tem muito mais a oferecer e a gente sabe o quanto a Pokémon Company se esforça para trazer vários torneios mundiais, inclusive, para esse jogo. E não só para esse, mas a todos os outros jogos que envolvem o nome Pokémon. E Pokémon TCG tem um apelo muito grande, principalmente para um público mais novo, porque são cartinhas, são coloridas, tem os desenhos bonitinhos, parece que não deve ser levado tão a sério, mas acontece que o jogo, o entendimento de estratégias para ele, o entendimento de combinações corretas de cartas, para você formar um deck interessante e eficiente, para que você consiga enfrentar uma pessoa que tenha estratégias diferentes, não deixa de ser uma competição super interessante e muito legal, para que você consiga promover isso, dar premiações e juntar pessoas de todas as partes do mundo para jogar. Se Pokémon tem esse potencial com TCG, com videogame, com tudo que oferece na franquia, Beyblade não está tão distante disso aí não. A gente só precisa, na verdade, romper essa barreira que as pessoas têm esse pequeno preconceito com o hobby. Esse preconceito de achar que Beyblade é coisa de criança, sendo que, na verdade, todo mundo pode jogar, é um jogo para todas as idades, assim como Pokémon TCG. Então, quando a gente para para pensar no quesito competitividade, Beyblade ainda tem o fator motor, você tem que acostumar-se com o lançamento, você tem que aprender a lançar corretamente, e isso depende de uma variedade de combinações de peças que você vai fazer. Então, sim, é uma competição e, se a gente quiser, ela pode ser levada a sério, com certeza. É claro que a conversa não fica só aí, a gente sabe que é preciso ter muita relevância também para que as pessoas joguem, para que as pessoas apareçam jogando e despertem o interesse em outras pessoas que possam estar vendo esse jogo acontecer. Isso acontece muito quando a gente vê pessoas jogando Beyblade em praças públicas e é uma galera que se junta ali para entender o que é aquele jogo, por que as pessoas estão ali abaixadas, comemorando alguma coisa, e eles descobrem o jogo e acabam curtindo bastante a atividade e aí entram de vez para o hobby. Isso acontece com muito mais frequência e, principalmente, quando as pessoas fãs se juntam para fazer comunidades mais sérias. O maior exemplo disso, com certeza, é a WBO, que é o World Beyblade Organization, que é um grupo feito por fãs. E lá eles têm uma estrutura muito bem elaborada para poder fazer torneios com rankings, com pontuação, com premiação, com entrada para eventos. É tudo tão bem organizado e tão muito minuciosamente bem feito. Isso existe há muito tempo e pouquíssimas pessoas conhecem. Pelo menos aqui no Brasil, né? E também tem o fator de a gente ter que se mexer para fazer isso acontecer. Não adianta nada a gente ficar esperando cair do céu uma marca gigante como a Takara Tome, falando, olha, vou abençoar vocês com torneios aqui no Brasil. Não é bem assim que funciona. Eles têm que ver que tem um público realmente interessado nessa região. Eles têm que ver que as pessoas dali compram os produtos oficiais e estão interessadas em jogar. Estão se organizando em grupos, sejam grandes ou pequenos, para que tenham essa competitividade, para que eles queiram batalhar mais, para que eles queiram estabelecer rankings, para que eles queiram estabelecer um cenário competitivo. Quando isso acontece, é claro que a marca vai voltar os olhos para aquele público. É claro que eles vão ver que ali tem um potencial para eles conseguirem não apenas vender os seus produtos, mas manter os seus produtos sempre relevantes para aquelas pessoas. Por isso é tão importante comprar o produto oficial e sempre ter uma comunidade para você jogar. Sempre motivar mais e mais pessoas para que eles queiram jogar. E depois disso, é claro, também é de grandissíssima responsabilidade da própria Takara Tome, para que Beyblade realmente seja reconhecido como uma competição mais séria, eles precisam manter torneios oficiais, eles precisam manter um calendário, rankings, eles precisam entender que precisa de uma organização muito grande por trás disso tudo. Volto no exemplo de Pokémon TCG, não preciso nem falar dos outros jogos que o Pokémon oferece. Pokémon TCG é grande o suficiente, tem transmissões ao vivo, com comentarista e com prêmio, enfim. É muita coisa que acontece para um jogo que, para quem está observando de fora, pode não ser grande coisa, pode não ser nem mesmo interessante, porque, pô, é Pokémon, é para criança isso daí. Na verdade, quando você entende o jogo, você vê que ele é muito mais denso e complexo do que você imaginava. E, diversas vezes, pessoas mandam mensagens nos meus Instagrams e Twitters da vida, falando que querem conhecer mais sobre Beyblade. Quando acabam entendendo mais sobre o jogo, percebem que não é aquilo que eles pensavam. Na verdade, é um jogo competitivo muito mais profundo, muito mais interessante do que eles pensavam. Então, não está tão distante assim, Beyblade, realmente ser reconhecido como um jogo competitivo, bem aos moldes de um esporte. E eu gosto muito desse marketing da Takara Tomy também, para estar trazendo o Beyblade X, que é a quarta geração, para todos os públicos. Eles não estão mais fazendo aquele marketing que a gente vê que é para um público mais jovem, mas com um pezinho para um público mais velho, meio que com vergonha de entregar esse conteúdo para um público mais velho. Dessa vez, não. Dessa vez, está bem escancarado para a gente que Beyblade é para todo mundo, independente de qualquer coisa, principalmente de idade. É um jogo que faz muito bem para as pessoas. E eu digo no sentido social, no sentido físico e psicológico também, porque, afinal de contas, Beyblade vai fazer você trabalhar com a sua coordenação motora, com a sua memória, para você aprender o que cada componente do jogo faz. Vai fazer com que você exercite o seu espírito de competitividade, que é muito importante saber competir, é muito importante saber ganhar, mas é muito importante saber perder também. E você também vai desenvolver um senso de comunidade, de social muito importante, além do que Beyblade é um jogo que te tira da frente das telas. Você não precisa ficar aqui na frente do YouTube, não, o tempo todo, cara. Você pode ir para fora, jogar Beyblade com um grupo de pessoas e curtir um momento fora um pouco das telas. Só tem coisa boa, só oferece coisa boa, e não apenas para o público mais jovem, mas para todo mundo que está precisando sair um pouco de casa para ter esse contato com outras pessoas, para entender um jogo, para compartilhar uma atividade que seja competitiva e divertida ao mesmo tempo. Ao meu ver, Beyblade tem tudo para dar muito certo na quarta geração, e se eles continuarem consistentemente apostando nessa ideia de Gear Sport, vai dar muito certo. Basta que a gente tenha mais pessoas jogando e muito esforçadas em trazer a comunidade sempre junta, trazer mais pessoas para jogar, mostrar para essas pessoas que Beyblade, assim como um board game, assim como um TCG, pode ser um jogo também bastante complexo, suficiente para as pessoas quererem competir e se divertir bastante. Bom, é isso que eu acho a respeito de Beyblade se tornar um esporte, ou pelo menos a proposta que a Takara Tomy tem para Beyblade X. O jogo está super interessante e também traz estratégias que dá para elaborar muita coisa em cima delas, a formação de combos, as ideias de lançamento, a adaptação com a arena nova, está tudo ali certinho, é só a gente jogar e curtir, e trazer isso para mais pessoas, cada vez mais pessoas. Isso é o mais importante, trazer o espírito de competitividade e a diversão que o hobby sempre teve, só que a gente pode levar isso para um patamar um pouco mais sério em termos de competição. Pelo menos é assim que eu vejo que as coisas podem se desenvolver para Beyblade X, e eu não poderia estar mais feliz para estar vivendo esse momento, para estar vendo como o Beyblade está evoluindo tanto, e eu gostaria muito de saber as suas opiniões a respeito disso tudo. Você acha que faz sentido essas comparações que eu fiz? Eu quero muito saber os seus argumentos, eu quero muito conversar com você, porque a gente precisa quebrar um pouquinho essa barreira que a gente tem aí, que muitas pessoas acham que Beyblade é uma brincadeira boba, que não tem competitividade e estratégia nenhuma. Na verdade é muito pelo contrário, tem muito mais do que vocês pensam aí dentro do jogo de Beyblade. Então não esquece de deixar um gostei aí, comenta aqui embaixo as suas opiniões e argumentos, e não esquece de se inscrever para a gente trocar mais ideias em outros momentos, beleza? E a gente se vê numa próxima, até lá!